Música Música Eeeeeeeee! Música Valeu! Muito bom! Show! Vamos lá! 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 A gente tem que parar com esse negócio de não dormir, viu? A corrida une as pessoas, é simples, ao mesmo tempo complexo, é fácil, mas muito difícil. Em questões de segundos, tudo pode mudar. Na verdade, e na verdade mesmo, o que importa é cruzar a linha de chegada. Correr é viver. Cerramos o 21º arremetamento contra a ilha. Correr! 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 Obrigado! Galita! Galita! Agora a mão aqui, força, energia, garra! É, vamos juntos! Uhul! Uhul! Parabéns, galera! Uhul! As we lay in the sand and we stare at the sky, watch the moon dancing white as the stars...